Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, o Rodrigo chega com informações da Covid pra gente, porque infelizmente muitos casos de Covid registrado nos últimos dias em Três Lagoas. Rodrigo, bom dia pra você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta manhã de quarta-feira. Olha, voltamos à estaca daquela preocupação inicial. Em 48 horas nós registramos mais de 100 casos, foram 123 novos casos, o que preocupa a situação aqui na cidade de Três Lagoas. Só pra você ter uma ideia, você e todos que acompanham, nós tivemos 31.820 casos registrados até aqui. Portanto, desde o início da pandemia até aqui, mais de 31 mil casos registrados. 197.038 foram descartados, 228.858 notificados e agora uma notícia boa, né? Mais de 31 mil casos já recuperados aqui na cidade de Três Lagoas. A gente volta a frisar os cuidados que você tem que ter, utilizar a máscara em alguns locais aqui é importante, né? Prevenir. Muita gente acha, Ana, que a Covid já passou, né? Ah, essa época da Covid já passou. Não, a Covid ela está aí, é perigosa. Nós estamos aí no índice vermelho, levantamos a bandeira vermelha, a Prefeitura preocupada com isso aí. São 123 novos casos registrados em 48 horas. Então é importante a gente voltar aí a essa preocupação inicial, tá? E por falar em Covid-19, Ana, nós falávamos aqui sobre a vacinação. Pois é, a Prefeitura vai liberar a vacinação agora então para as pessoas com 40 anos. Essa é a quarta dose que vai começar a ser aplicada, tá? Vale lembrar que quem vai receber essa dose deve ter a terceira dose já completa. Ou seja, o seu esquema vacinal já deve ter a primeira, segunda, terceira para receber a quarta dose então. Os locais são os mesmos que a gente já falou aqui durante toda a nossa grade de programação, durante aí, desde o início da pandemia, né? De segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde, das 8 às 16 horas e 30 minutos. Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, também Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, São Carlos e também a Vila Nova. Lembrando que essa nova ação já começou nesta semana, portanto, na segunda-feira. Já foi informado que já vai começar a ser aplicada aí a quarta dose para essas pessoas maiores ou com 40 anos, né? E você que vai procurar a unidade de saúde, você deve levar um documento oficial com fotos, CPF, carteira de vacinação do Covid, lembrando que Vale aí está com toda a grade de vacinação completa, portanto, primeira, segunda e a terceira. E o cartão do SUS também é de suma importância, desculpe. Então, a vacinação sendo realizada aqui em Três Lagoas, nessa quarta dose. E vale lembrar também que a preocupação nessa época, né? Onde os problemas respiratórios, eles estão aí ativos, a Prefeitura também informa que vai começar neste sábado com o drive-thru de vacinação contra a influenza, né? Já que nós estamos falando aí sobre vacinação da Covid, a influenza também é importante, aqui nesse tempo seco, né? Eu disse e volto a repetir aqui, muitos casos de gripes registrados aqui em Três Lagoas e vem crescendo os casos aí de respiração, problemas respiratórios aqui em Três Lagoas. Portanto, esse drive-thru vai ser realizado em três pontos da cidade. Pessoas acima de 10 anos que não tomaram a cepa de 2022 devem ser vacinadas. Atenção aos pontos. Shopping aqui de Três Lagoas, no quartel e também no sindicato rural. O horário é das 8 às 11 horas. Portanto, na parte da manhã, você vai poder se vacinar aí, tá bom? Lembrando que é importante você também apresentar a sua documentação. E para menores de idade, menores aí, 10 anos de idade, a vacinação está sendo realizada somente nas unidades de saúde, tá bom? Então, procure você pai e você mãe nas unidades de saúde e faça a vacinação do seu filho. Então, portanto, nós temos aí em paralelo a vacinação da Covid-19 para os acima de 40 anos e também temos aí o drive-thru que vai acontecer, portanto, neste sábado em três pontos da cidade. Vou repetir para que você se atente a isso. No shopping aqui de Três Lagoas, no quartel e também no sindicato rural no período da manhã. Das 8 às 11 horas da manhã. Ana, volto com você ao estúdio.